Os prais nove... Lima não batia na bola direito não, se amostrava, né? Vamos às rapidinhas do futebol com o Cleidson Bonfim daqui a pouquinho, as últimas do Nilson Luiz. Venha de lá, Cleidson! Agora, rapidinhas do futebol com Cleidson Bonfim. Oferecimento... Fiarizip, a maior zip do Norte e Nordeste. Até então, a principal dúvida do Flamengo para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético. O Atlético, Pedro, participou de um pedaço do treino de hoje e viajará para Curitiba. Será relacionado normalmente para a partida. Flamengo e Atlético fazem o primeiro jogo da semifinal nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Acompanhe as rapidinhas em vídeo no Instagram e no YouTube. Rapidinhas do futebol. A CBF atualizou o protocolo de recomendações para retorno do público aos estádios e a diretriz técnica operacional para competições. A principal novidade é que, a partir de agora, será permitida a presença de torcedores de equipes visitantes nos jogos. Rapidinhas! O Corinthians firmou nesta terça-feira o primeiro contrato profissional do volante Gabriel Moscardo. O jogador tem 16 anos e pertence à categoria sub-17. No clube, desde 2017, o jogador tinha um contrato de formação até dezembro de 2022. O contrato profissional agora é válido até 30 de setembro de 2024. A multa contratual para clubes de fora é de 150 milhões de reais. Os direitos econômicos são 100% do Corinthians. Você ouviu! Rapidinhas do futebol com Cleidson Bonfim. Oferecimento Na Fiori Jeep. Novas aventuras esperam por você. Viva a experiência de dirigir o Jeep Renegade Longitude Flex por 103.055 reais. E tem mais! Você já pode agendar seu test drive no Jeep Commander, o SUV de sete lugares mais esperado do ano. É só ligar para 4020-4050. Fiori, a Jeep do Norte e Nordeste. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Galácteos! Beleza! Valeu, valeu! Cleidson Bonfim, nove horas, um minuto, eu vou a Nilson Luiz.